Apostei, joguei, aprendi, desisti Se há sorte, eu não sei, nunca vi Sou caipira, pira para nós Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e fundo o trem da minha vida Sou caipira, pira para nós Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e fundo o trem da minha vida Inscreva-se no canal